Bom dia meu povo, aqui é o Nefasto Prantil, com a graça de Deus, com a vontade de todo poderoso e hoje pessoal, o vídeo vai ser muito importante, interessante, aí nós vamos aprender como a plantar alface de uma maneira simples, rápida e que pode ser cultivado em sua casa e não em lugares grandes e etc, e para o nosso cultivo nós vamos precisar dessa tabela aqui de alface vitória de verão, nós estamos cultivando essa espécie aqui no nosso pomar, nosso canteiro para o cultivo dela você só precisa ver a descrição aqui abaixo e ver que todas as sementes estão no prazo de validade, conforme aqui o indicador, tudo certinho, vocês pegam a semente, escolhem um canteiro, se vocês quiserem de semente, um sementeiro, vocês podem pegar a bandeja de ouro, fazer um escuro assim ó, pegar a semente, muito simples, conta aqui, aqui, aqui e aqui e depois cobre pessoal, eu não vou fazer aqui porque eu estou com muitas mudas ali, eu já fiz, estou dando um exemplo, deixa sempre úmido no sol da manhã, sempre úmido, se vocês não quiserem plantar assim na semente, quer dizer, plantar em outros cantinhos, vocês podem fazer um exemplo como esses daqui ó, estão vendo, todas essas mudas aí, germinadas já aí ó, crescendo, tem outras pequenininhas aqui, tem outras, aqui ó pessoal, como vocês podem ver, tem couve, alface, um bocado de muda aí crescendo, estão vendo, é muito simples de germinar ela, muito fácil, só você fazer isso aí, que eu estou mostrando, e tem também uma muda aqui que eu quero mostrar a vocês, como vocês podem ver ó pessoal, essa muda aqui pessoal, deve estar com uns 25 dias já, há quase 30 dias pessoal, vocês podem ver aí ó, está grande aqui só, tem essa outra aqui em cima, que está maior, vocês podem ver ó, está verdinha, se pegar duas, três folhas dessas, botar no sanduíche, no hambúrguer, é delicioso, vocês podem ver aí ó, estou com essa outra muda aqui também ó, vocês podem ver aí ó, ela é de rama, ela está arrumando, esse alface é ramoso, vocês podem ver aqui ó, as folhas, logo mais, eu recolhei, nossa salada, agora não, outro dia, quero mostrar um pouco a vocês aí, dessa experiência que nós estamos tendo aqui, com esse alface, aprontado em garrafa pet, auto regável, vocês podem ver aí ó, o sistema, garrafa pet, vou ensinar você a fazer esse sistema em breve, aguarde, vocês podem ver aí ó, o alface é rica em várias vitaminas, vou deixar na descrição, todas, vitaminas que ele tem, benefícios, para que ele serve, vocês podem ver aí ó, pode ser uma delícia, muito bom, daqui pessoal, ele vai ramar, vai sair descendo, e as folhas crescendo, e o vídeo de hoje foi isso aí pessoal, ó, espero aí vocês terem gostado, mostrar, um negócio a vocês aqui, um cag, do deserto que eu ganhei, um amigo meu, estava viajando, vinha naqueles desertos, e ele disse a mim que lá, tem muitos, espalhado no, na estrada, ele pegou esse paminho aqui ó, que eu gostei muito, gostei muito dele, estou aqui cuidando com esse cag, e é isso aí pessoal, espero aí vocês terem gostado, gostou pessoal, dá um like aí, no canal, estou muito triste aí, porque minha página aí, minha página não, meu perfil do facebook, foi bloqueado aí, minha página ainda está ativa, o facebook bloqueou, minha, meu perfil, aí vocês falam, mas não é fácil, porque eles bloquearam o teu perfil, pessoal, o facebook não permite mais, você, é, usar o nome do seu perfil, com o mesmo nome da sua página, eles não permitem mais, pessoal, eles querem uma pessoa verdadeira, então eles mandaram, eu confirmo a minha identidade, mandei pra ele, o meu endereço, minha identidade, meu cpf, pra eles verem que eu sou uma pessoa real, e quero de volta ao meu facebook, já fiz todo o procedimento aí, estou aguardando aí, eles responderem, liberar a minha conta aí por cima, aí vai estar ativa de novo, pessoal, todos os meus seguidores aí, meus fãs aí, que me acompanham aí, meus clientes, vou deixar o whatsapp aqui embaixo, gente, pra vocês entrarem em contato comigo, meus clientes, que deve estar doido da cabeça aí, porque eu não entrei esses dias no facebook, deve estar pensando que nós somos uma empresa fajuta, mas isso não é verdade, nós somos verdadeira, pessoal, e o que você comprou, vai chegar na sua casa, me chamo no whatsapp aqui, pra você entrar em contato com a gente, mais rápido possível, não se preocupe, que o que é seu, vai ser entregue, tá me entendendo, é isso aí pessoal, tô um pouco triste com isso, mas já mandei minha identidade todinha lá, só falta eles confirmar, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, se gostou dá um like, se puder se inscreve no canal, compartilha com as amizades, e é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, tchau, tchau.